Lucas recusa aliança com o Rodrigo. Como você quer que eu confie em você? Tá certo? O Lucas, que eu acho que é um cara mó morno no jogo, até falei que talvez ele seria um bom primeiro eliminado, porque eu não sei se ele vai entregar muito conteúdo, mas eu vou ter que concordar com ele aqui, entendeu? Como que ele vai confiar no Rodrigo se o cara não para de falar o tempo inteiro? Olha só, vamos ver aqui a matéria. Lucas, Rodrigo e Jade conversaram hoje no início da tarde na piscina do BBB22. Os três discutiram alianças dentro do jogo e Rodrigo teve sua proposta de união negada. O gerente comercial deixou claro que tem Eliezer como sua prioridade dentro da casa, o que pareceu contraditório para os dois. Então o Rodrigo tinha falado da aliança dele com Eliezer. Olha só, eu acho que tem que ser sentido ao longo das semanas. Eu acho complicado você se comprometer com lealdade com uma pessoa assim no início, porque imagina um cenário que você dá total prioridade para o Elie e ele não dá, por exemplo, e ele dá, por exemplo, para o Vini, para os outros, disse a Jade. Exatamente, e a Jade, aquilo que eu falo, ela é esperta, ela não se compromete, e ela não se compromete no sentido de tô fechado aqui com você e até o final. Entende? Igual o Rodrigo já tá se comprometendo, fica falando já de prioridade, aquela coisa precoce do Rodrigo, né? Ó, sim, eu sei que ele vai me dar também, garantiu o Rodrigo. Se eu tiver aliado, que eu sei que é aliado, eu vou dar a vida também por esses aliados, disse o Rodrigo. Olha o Lucas, eu quero que você entenda, cara, que aliança é confiança. Se eu não confio e você já não tá me mostrando confiança total pra gente, como você quer que a gente confie em você, disse o Lucas. Lucas e Jade apontaram que uma aliança com o Rodrigo não seria possível por ele dizer ser fiel a Eliezer até a final. Ó, o anjo da semana afirmou que não pode se apegar a alguém até a final, mas Jade apontou a contradição. Mas é isso que você tá fazendo com o Eli, disse ela. Ó, você tentou fechar com Eliezer e Eslovênia no início, não deu certo e agora você quer ficar com a gente, reclamou o Lucas. Rodrigo afirma que é fiel a Eliezer porque o brother o salvou ao se oferecer para ser o monstro. A atitude teria beneficiado o Rodrigo por isentá-lo de escolher alguém além de Nayara para o castigo. Porque lembra que quando o Rodrigo, que era o anjo, tinha que entregar o monstro do orelhão pra alguém, o próprio Eliezer foi lá e se prontificou. E aí ele só teve que escolher a Nayara. Então ele tá falando, me salvou nesse sentido de não me comprometer com uma outra pessoa além da Nayara. Ó, Jade argumentou. No entanto, que o movimento também favoreceu o Eliezer, que conseguiu ficar próximo de outras pessoas durante conversas no castigo do monstro. É óbvio. Gente, tem que bater palma pra Jade aqui, minha gente. A Jade é óbvio. Gente, o Eliezer chega ali e fala, não pode me colocar no monstro. Vocês acham que não tem uma estratégia do Eliezer nessa? É óbvio que tem uma estratégia nessa. Visibilidade na primeira semana. Então se você é monstro, você coloca um orelhão em você ali naquela primeira semana com a casa 20, com 20 pessoas na casa, principalmente você sendo pipoca, é interessante você até ficar lá de monstro numa provinha de resistência pra você ganhar visibilidade. Aí as pessoas vão estar lá com você. Algumas pessoas também, por causa de jogo, vão estar lá do seu lado te dando uma força. Querendo ou não, você conversa com essas pessoas. Gente, isso é óbvio. A gente tá no BBB 22 e tem gente que ainda não percebeu isso. É interessante você, principalmente sendo pipoca, ter qualquer coisa que te traga uma visibilidade na primeira semana. Então se você pega um monstro, é interessante. Se você, qualquer coisa que aconteça ali, até que talvez desfavorável pra você, você tornando o assunto, aquilo te trazendo de alguma forma a tona, te destacando, faz com que você acabe crescendo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus